Olá, amigos! O Natal se aproxima. Em tempos conturbados por crises políticas, econômicas e até mesmo de relações internacionais, o Natal é uma celebração litúrgica que prega a esperança, a reflexão, a mudança de vida. Celebração que é integralmente constituída pelas três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. No calendário cristão, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, mas esse não é um aniversário qualquer, mas também não é e nem se resume a uma data importante para impulsionar as vendas do comércio graças ao pagamento do décimo terceiro salário. Não, não que isso não aconteça, mas isso não reflete o verdadeiro espírito do Natal. Até porque, se refletisse, falaríamos de uma data banalizada, totalmente fútil e sem sentido algum. Por celebrar o nascimento daquele que iniciou uma história, o Natal apresenta como um recomeço em que as esperanças se renovam, a fé fortalece e o amor se concretiza. Sim, uma conversão que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre a real importância de nossas ações. Um verdadeiro mergulho na essência dos nossos conhecimentos, pensamentos e intenções para que possamos encontrar o verdadeiro sentido das nossas vidas. Diga-se de passagem, romantismos e fantasias não refletem a verdadeira essência do Natal. Nada há de romântico no autoconhecimento ou mesmo na renúncia daquilo que é supérfluo. Abrir mão de certas comodidades para viver o amor é uma prática que não se encaixa em nenhuma fantasia. Prática, aliás, que só tem sentido se puder ser vivida todos os dias e não só no dia 25 de dezembro. E você, já está se preparando efetivamente para celebrar o Natal? Pense nisso. João Alberto da Silva para a Rede Vida. E você, já está se preparando efetivamente para celebrar o Natal?